Se eu tiver uma pessoa que não gostou daquilo que eu fiz, eu fico muito mais focado na crítica do que nos próprios, digamos assim. Porque essa era a expectativa que tinha sido depositada em mim e que não era propriamente aquilo que eu queria fazer, mas que eu tinha interiorizado, desde criança. O meu trauma vem naqueles dias ou naquelas horas antes das coisas. Ou seja, para mim é frustrante muitas das vezes e eu não me sinto bem, o meu peito fico, olha, ontem, por exemplo... A maneira como as minhas inseguranças de repente me atropelam. Há coisas que também estão relacionadas com o dia-a-dia, por exemplo. Há muitas pessoas que têm o trauma do síndrome do impostor. Eu nunca fiquei tipo, é isto, resultou, estou bem contente, nunca. Este tipo de linchamento público é uma expressão tão grande das inseguranças individuais que são coletivizadas. Todos somos hipócritas, mas todos achamos que não somos. Tu estás na escola, tens tipo, andas no sétimo ano ou no oitavo, se tu choras tu és maricônso, meu. Nuance Estamos de volta para o décimo primeiro episódio de Nuance Podcast e para a segunda parceria com D'Origem, a marca que nos tem fornecido vinhos e comércios e que hoje entra em parceria connosco para fazer um giveaway. O giveaway é um cabaz, que o Bessa já vai dizer que produtos é que tem, do valor comercial de 45 euros. A D'Origem é uma marca portuguesa com produtos biológicos que faz entregas 24 sobre 7, podem fazer encomenda através do site. Bessa, diz aí ao pessoal do que é que tem este magnífico cabaz. No cabaz podem esperar um quilo de laranja, um quilo de limão, um cacho de bananas, um quilo de castanhas, três alhos, 100 gramas de pimento padrão, um pimento vermelho, um pimento verde, uma dúzia de ovos, duas ramas de tomate cherry, um quilo de tomate salada, duas couves coração, dois alhos franceses, duas alfaces, 200 gramas de cogumelo fresco, um saco de 20 quilos de batata agria e uma garrafa do vinho é à tinto. Já terminaste? Desculpa, estávamos estreitos. Ora bem, portanto, tem uma garrafa de vinho que não é este, que para quem está a ver no YouTube está a ver, é outro vinho, um bocadinho melhor e imensa comida. Portanto, vamos dar início ao podcast. Grande alianca, meu. Grande alianca. A nossa alianca. Luís Amado Alianca. Olha, hoje, embora já esteja um bocadinho com uma disposição mais alta, já estou melhor, não acordei a sentir-me bem, por isso eu tenho que te pedir que me guis neste episódio. Olha, vou então começar só a dizer-te uma cena, engraçada que vi esta semana. Para quem quiser ver, ontem vi um documentário na Vice e achei uma cena hilariante que foi. O documentário não é hilariante porque é dos campos de concentração que existe, de trabalho, Labor Camps, trabalho que a Coreia do Norte tem na Rússia. E então, basicamente, uma equipa da Vice, de jornalistas, foi lá e durante esse percurso, aqui são sete episódios, seis minutos cada um, mais ou menos, durante a sua aventura conheceram personagens muito caricatas e uma dessas personagens é um gajo chamado Dafish. Quem é o Dafish? É um russo, da máfia, e como é que ele está vestido? Manda-lhe a cena. Como é que ele está vestido? Como é que é que o russo está vestido? Um russo da máfia, tipo da Sibéria. Sobretudo, camisola de gola alta preta? Não. Fá a treino de Adidas. Fá a treino de Adidas. Dentes de ouro, shotgun na mão direita, uma garrafa de vodka na mão esquerda. Mas que é no cerrado? Não sei se já sou. É longo ou é tipo de pegar? É longo ou é cortado? Shotgun. E no outro braço tem o quê? Uma vodka. Uma garrafa de vodka. E perguntaram ao gajo porque é que os russos gostavam de... Qual é a cena dos russos com Adidas? E ele disse, porcadidas quer dizer, all day I dream about Stalin. O quê? All day I dream about Stalin. E hoje é essa merda... Forte, forte. Hilariante. Muito bom. Fez só isso. Olha, já subi um bocadinho mais do meu astral. Olha, quem quiser ver acho que é muito interessante. Mas agora estamos pontos para texer. Eu acho que também em parte fiquei um bocado em baixo por causa do... Por ter refletido tanto sobre isto que vamos falar esta semana. Também pensei bastante sobre isto. Inseguranças, ansiedade, embora não sofra tanto, ansiedade assim. Sofro mais que tudo isso. Tu sofres? Eu acho que não sei se é ansiedade, se é sofrer por antecipação. Que vai também ao caldo da ser ansiedade. Se calhar é a mesma coisa. Sim, se calhar até é bastante frequente. Mas o que é que... Qual é que é a tua experiência com isso? Queres que eu comece? Quero. A nível de... Eu acho que existe uma cena que também quero que fique já aqui muito esclarecido. Que é a diferença entre o eu e qualquer outro. Ou seja, o eu artístico da minha pessoa. Ou seja, o pai Castro, neste caso. E o João Castro. Assim como, sei lá, o... O nazi com a pessoa que é. Entre o cidadão e o artista. Entre o cidadão e o artista. Se eu é distinguir a pessoa ou do artista. A forma como eu lido com as minhas inseguranças. Tipo, a nível pessoal lido de uma certa forma. A nível profissional lido de outra forma. A nível profissional lido a trabalhar. Constantemente. Tipo, medo de trabalho. E quando eu medo de trabalho. Por muito que as coisas não se... Por muito que eu não esteja muito confortável com aquilo que eu estou a fazer. Se eu achar, ok, fiz o melhor que sabia para esta cena. Trabalhei nisto. Estou mais tranquilo. Se as coisas correrem mal ou menos... Não é por minha causa que... Quer dizer, é por minha causa que correu mal, mas não é por desleixo. Então eu acho que a forma que eu encontrei para... Para camuflar um bocado as minhas inseguranças a nível artístico. Digamos assim, é mesmo a meter trabalho. Mas essas inseguranças então têm que ver com o quê? Pois tem a ver com a minha pessoa que eu sou fora do bike. Ou seja, com o João Castro na cena. Não, mas ok, a tua solução para isso é trabalhares, é o esforço. Sim. Ok, porque é que isso resolve as tuas inseguranças ou as atenua? Porque imagina, eu sou uma pessoa que a crítica hoje em dia menos, mas mesmo assim não me incomoda muito. Mas eu posso ter 20 pessoas a dizer, olha, curti bem, parabéns, não sei o quê. Mas se eu tiver uma pessoa que não gostou daquilo que eu fiz, eu fico muito mais focado na crítica do que nos próprios. Digamos assim. E às vezes, eu sei que se eu investir, imagina, acontece alguma coisa e eu faço uma ilustração sobre isso. Dobrou-se um bocado sobre isso. Eu estou a fazer uma coisa só para resultar. Se eu não investir e trabalho nisso, e se houver uma pessoa ou duas ou três que critique, eu vou ficar muito mais sentido do que se fizeram uma ilustração sobre uma coisa que eu realmente investi muito tempo a fazer aquilo. Ou acho, para mim, que aquilo está bom. E se houver críticas, eu aí já passo-se muito ao lado, percebes? Ou seja, eu acho que também funciona muito na base da pressão do trabalho que eu tenho que mostrar. Ok, então tu sentes que tu tens uma determinada expectativa em relação a ti que pode ou não ser validada. Mas tu empenhares-te nessa tarefa é uma maneira de te validares a ti próprio. Exato. Exatamente. Ok. Olha, eu por acaso a esse nível não tenho grandes inseguranças, mas eu também não tenho a tua exposição pública. Mas eu tenho inseguranças de forma mais pessoal e uma característica, não sei se é particular, mas sei que é uma característica minha em relação às minhas inseguranças, é de que eu não sei que elas existem. Elas passam-me completamente ao lado durante anos, até, ao mesmo dizer, até eu ser confrontado com elas de tal maneira e o que tem acontecido, felizmente, naquelas em que me apercebo, é que sou um bocado capaz de as resolver. Por exemplo, nas introspeções que 2020 necessariamente trouxe a toda a gente, eu fui-me apercebendo e já me vim apercebendo de uma insegurança que eu tinha, uma expectativa que eu tinha perante mim, que me tinha sido provocada um bocado pelo meu contexto familiar e escolar e tudo mais, numa certa intelectualidade, que hoje até personifica, e ontem estávamos em live e estava muita gente a dizer isso, e com a qual eu não me sinto muito confortável. E, portanto, a pressão de uma carreira académica e de me realizar através de uma carreira académica, no caso de doutoramento e o que fosse. E porquê é que eu sinto uma insegurança em relação a isso? Eu sentia, porque hoje em dia acho que já está muito melhor resolvido. Porque essa era a expectativa que tinha sido depositada em mim e que não era propriamente aquilo que eu queria fazer, mas que eu tinha interiorizado, desde criança. Então, foi um processo um bocado longo até fazer isso. Mas tenho algumas similitudes com aquilo que dizes, no sentido da validação externa, que depois tu internalizas. Só que eu não tinha maneira de combater isso, creio eu. Eu não sei se estou à espera que as pessoas me validem. Eu acho que não é bem isso. É eu saber que fiz uma coisa e aquilo não está bom. Percebes? E só estou a fazer aquilo porque eu sei que vai resultar. E aí, quando eu sei que aquilo não está como eu quero, falta ali qualquer coisa para eu achar, não, isto está bom, mano. Estou-me a cagar para aquilo que dizem. Se não gostaram, estou no seu direito, mas também estou no direito de fazer aquilo que eu acho que está bom. E na forma dos meus padrões, se eu fizer uma cena que eu acho que está fixe, ok, não tenho problemas nenhuns. O problema é que quando isso não acontece, que é muitas das vezes. Se tu fazes uma cena para agradar e ela não agrada a toda a gente, é aí que... Exato. Ok. Isso aí é que já é mais difícil, porque depois entramos naquela cena que é o meu ego, onde é que fica no meio disto. Porque eu sou muito crítico, e hoje vamos falar um bocado sobre isso, sobre hipocrisia, eu sou muito crítico de muitas coisas. Mas depois também me desleixo, e vou muito também nessa onda. E eu sei que eu tento pôr um cunho muito pessoal naquilo que eu faço. E acho que aí ninguém pode apontar o dedo, estás a ver? Eu não posso estar a falar de uma merda, mas tento ser o mais próprio possível. O mais singular possível. Mas se mesmo nessa singularidade toda, eu não estou a ser honesto comigo próprio, ou eu não estou a meter demasiado tempo naquilo, aí é que as coisas depois começam a entrar para outro lado. Se calhar é que estás, sabe, é ser honesto contigo próprio. E há muitas pessoas que desenvolvem inseguranças a partir, por exemplo, do trauma, porque isso não te permite ser honesto contigo próprio. E isso causa desconforto a partir de algo que é a tua intimidade ou a tua história de vida. Eu acho que parte um bocadinho daí. Para mim foi esse o processo. E é noutras coisas que também estou a... Isso é engraçado, porque o trauma, o meu trauma, se calhar acontece com muita gente, que nos está a ouvir, que é o meu trauma nem é propriamente eu estar nas coisas. Eu vou estar a fazer as coisas. O meu trauma vem naqueles dias ou naquelas horas antes das coisas. Ou seja, para mim é frustrante muitas das vezes e eu não me sinto bem, então o país fico, ué, olha, ontem, por exemplo... Sim, e vem muito na cena da ansiedade, que é, antes de eu estar a fazer as coisas, eu sofro imenso. Ou seja, acho que o meu trauma também vem muito daí. E depois, calhar, e no após. Ou seja, naquelas horas após as coisas e antes das coisas acontecerem. Durante a cena, eu até me sinto minimamente confortável. E acho que também acho que só tem que haver trauma. Eu acho que isso é importante. Mas quando eu falei trauma, não me referi a isso. Eu referi-me ao trauma, àquela marca psicológica que fica contigo para a vida de um momento ao outro. Não é esse sofrimento, essa ansiedade. Mas isso fica, de certa forma. Sim, sim, mas estou a falar de traumas normalmente mais graves, mas não precisam de ser. Pode ser de um abuso sexual, traumas de guerra, a perda de uma família forte, percebes? É disso que eu estou a falar. Mas há coisas que também estão relacionadas com o dia-a-dia, por exemplo. Há muitas pessoas que têm o trauma do síndrome do impostor, que é uma coisa que acontece muito profissionalmente e artístico, sabes o que é que é, quando tu achas que não és bom o suficiente para aquela posição em que ocupas. E que lidam muito mal, quando, de alguma maneira, a competência delas é posta em causa, porque elas têm a insegurança tal que sentem que não pertencem àquela posição, percebes? E isso até acontece com... Aliás, quanto mais bem-sucedidas as pessoas são, segundo as investigações a que eu acedi, mais sentem isso. E sentem também aquilo, isso que tu falas. Essa ansiedade, normalmente, não é no pós, essa ansiedade no pré, depois durante estão em... é o trabalho, no teu caso o trabalho, é aquilo que já fizeram, fala por elas e no final sentem uma realização, por isso que tu não chegas. Eu nunca sei. Nem quando tens a validação. Eu acho que nunca tive... Nem quando sentes, tipo, isto correu mesmo bem, não te sentes bem, sentes-te ansioso, não é mesmo? Eu li algo, há algum tempo, li que a aprovação da arte, tipo, uma adrenalina positiva. Sim. Certo? Ficas, tipo, chitado e as coisas não correu bem. Eu nunca tive isso, meu. Tipo, nunca tive... Eu nunca fiquei, tipo, é isto, resultou-te ou bem contente. Nunca. Se calhar tens uma descompensação hormonal. Como assim? Porque isso são... Estás-te a rir, tu? Não, eu não quero rir-se, mano. Porque isso, creio que é serotonina, que é libertada nesses momentos. Pois, se calhar, meu. Mas eu entro... Sim, da opamina, da validação instantânea. Eu lembro-me quando... Eu sei que isto... A minha experiência é única... Eu vou estar a falar das minhas experiências, mesmo, com a pintura, acho que era mais cenas. Mas eu lembro-me quando... Quando eu comecei a... A bater, entre aspas, foi quando eu fiz uma ilustração de tempo e, tipo, 800 pessoas a seguir-me e, de repente, tive 4 mil num dia. Sim. Eu estava em pânico, meu. Eu estava, tipo, foda-se que... Isto não era isto. Não estava... Tipo, não estava... Não estava... Eu não previa isto. Não era suposto de acontecer. Aconteceu e eu não estou a saber lidar bem com isto. Mas o que é que era não saberes lidar com isso? É, tipo, ficava muito reticente para o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou agora fazer. As pessoas estão lá à espera que eu faça uma cena e agora... Olha, exato... As pessoas estão à espera que eu faça uma cena e ficam a... E estão... Olha, o que é que ela vai fazer agora a seguir, não é? Vai ser tão bom que aquilo? Sim, sim, sim. E eu meto isso na cabeça que é e eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor hoje e daqui a um ano eu tenho que estar muito melhor daqui a um ano do que estou hoje. E é essa cena que eu tenho... Que eu nunca, tipo, fico... E de onde é que vêm esses critérios para seres melhor ou pior? Vem de mim. De ti? Ok. Tu tens que olhar para o teu trabalho um ano depois e dizer isto é melhor do que o que eu faço hoje. Não, aquilo que eu faço hoje é de longe melhor daquilo que eu fazia há um ano atrás ou há dois. Para mim. Ok. Para as pessoas podem não ser. Sim, sim, sim. Para mim é que conta, não é? Acho que é importante num exercício criativo. E tu ias interromper-te a ti próprio dizer exatamente e estabelecer um paralismo qual que eu disse? Sim, deixa-me só... Já sei o que é que foi. Que é... Eu acho que tu lidas muito bem é muito melhor do que eu neste caso Eu sou uma pessoa que se eu não tiver à espera se ninguém te esperar nada de mim eu lido super bem, mano, com isso. Está a ver? Eu gosto de ser aquele gajo que ninguém está à espera e de repente puta, homem da festa. Está a ver? Eu gosto muito mais Estar em sítios que ninguém me conhece e de repente, ok as pessoas olha, curta este gajo não sei o que mais do que eu estar a fazer uma cena e as pessoas estão à espera que eu faça algo fixe. Ok. E é por isso que eu nunca também nunca saí da net e é por isso que eu deixo-me estar muito na minha zona de conforto que é se eu quiser agora olha, imagina eu quero agora fazer stand-up eu nunca na vida ia conseguir fazer isso e é por isso que eu dou a grande valor a quem faz eu não conseguia era muito mais fácil para mim ir atuar a um bar de bêbados onde ninguém me conhece se calhar ia ser insultado mas no pré ia lidar muito bem com isso melhor com isso ok do que ir atuar sei lá num campo pequeno agora tinhas a tua página com 40 mil seguidores se calhar 300 pessoas iam querer ver-te pagar bilhete e aquelas pessoas sabem quem é que eu sou e eu me vi e tenho uma expectativa e eu acho que engraçado tenhas feito essa comparação entre nós porque isso está relacionado com uma insegurança que eu ias pôr mas eu nem acabei de fazer a comparação ai desculpa eu disse que tu desculpa não mas eu ia dizer o contrário acho que tu neste não mas é exato a comparação é que somos diferentes sabes fazer isso bastante bem até eu acho pois tenho exatamente era isso porque tu disseste introduziste isso como uma diferença entre nós porque essa tal insegurança e eu só descobri isto esta semana e foi uma pessoa que nem me conhece assim muito bem que me perguntou olha não achas que isso que a tua insegurança pode ser essa eu sim eu tenho tenho uma uma espécie de uma necessidade uma expectativa de que as pessoas confiem em mim ok se tu tens expectativas se tu achas que eu vou fazer uma coisa boa eu vou eu vou fazer a coisa boa tudo bem mas eu preciso que tu se tens razões vou dar um exemplo podemos continuar na parte criativa embora isto normalmente até possa ter mais a ver com algo pessoal e talvez já tenhas visto mas se for na parte criativa tu tens expectativa que eu faça um bom texto ok se eu sinto por alguma razão que tu perdeste essa expectativa em mim porque já não lês um texto meu há muito tempo porque achas que o último foi mais fraco ou o que for as minhas inseguranças vêm ao de cima se a pessoa que tem razão para confiar em mim na minha qualidade no meu trabalho mas isto tem mais que ver com o meu caráter em relações pessoais se um amigo meu me conta um segredo e eu por algum motivo sinto que ele perdeu motivos para confiar em mim eu não fico em pânico mas eu fico muito mais nervoso aliás esta semana contei-te uma coisa que aconteceu sobre como algo do qual eu não tive culpa nenhuma interferiu numa numa sei lá numa relação social que eu tinha mas eu não tinha culpa nenhuma disso eu fiquei muito mais nervoso do que era suposto e essa pessoa sabia perfeitamente eu expliquei-lhe eu não sei porque é que estou assim pá é interessante que tenhas trazido isso ao de cima quer dizer que é a mesma coisa que está à minha vista mas que eu só descobri agora aos 26 anos sobre mim próprio e sabes uma e outra coisa que eu também queria trazer para aqui que é eu falo por mim eu quando estou inseguro e quando estou tipo nervoso porque depois as coisas entre a insegurança vem a ansiedade vem o nervosismo boxe as cagadas estás a ver normalmente não mas quando tu estás quando tu estás quando eu estou nessa cena nesse eu eu o meu modo dos operandis muda completamente meu eu não sou eu tu conheces-me e se tu me vires nervoso que é raro ver-me desconfortável mas se eu estiver desconfortável é muito claro quando tu sou mais claro tu veras perfeitamente que eu estou desconfortável naquela situação eu não sou eu e eu lembrei-me de uma cena que se passou exatamente 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 sobre isto que foi eu sabia perfeitamente fazer aquela merda mas quando me mandaram fazer aquela merda eu esqueci-me fiquei nervoso e foi olha foi Norella de Sousa estávamos a ter uma aula de não é de sério pai nunca sei dizer estas merdas não é uma aula de sexo é uma uma educação sexual uma aula de sexo educação sexual sim uma aula de sexo e pediram-te para fazer mentinho não 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 e te sabias mas bloqueaste não 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 pediram-me um foi no auditório da escola eram duas turmas era a minha semana e outra turma e pediram-me a alguém para vir para meter um preservativo já te contaste a cena não já? já 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 te contei no carro dele já contou já mas não isto merece ser contado por isso vamos a outra história não é especial mas eu já tinha pai que há 17, 18 anos sim já tinha pós preservativo não em mim mas no outro não mas pediram-me escolheram um voluntário e eu obviamente não quis ir ninguém quis ir mas escolheram-me a mim tipo a gajinha escolheu-me a mim sim a doutora puta contei isto o Castro já tinha reprovado quanto tempo já tinha chumbado um ano sim mas não importa mas também que importa chumbar já tinha chumbado então o que é que tinha? havia lá gajos mais já tinha chumbado mais das que eu tinha 21 anos isto não há uma insegurança não é mesmo minha não é eu sei que não mas pronto olha por acaso podemos falar podemos mas escolheram um voluntário eu estava à frente tinha aquela área de refiazinho não é? sim pronto fui eu chamaram-me e levantam-me e fui eu nem sabia o que é que era pegaram-me uma banana pegaram-me um preservativo mete ok para explicar-vos como é que mano e eu fiquei tão tipo foda-se estás a ver tipo estou aqui à frente desta gente toda a fazer uma cena que hoje em dia cada vez cada vez mais para mim o sexo é menos um tabu mas naquela altura por muito que tu és puto estás a começar na tua sexualidade estás a ver podes ter já fodido 100 vezes ou 200 mas a tua sexualidade é uma coisa muito nova para ti estás a expor a pessoas certo eu entrei em parafuso peguei no preservativo ao contrário estás a ver ok acontece sim acontece acontece mas não devia ter acontecido pois afeta aquela gente toda não devia ter acontecido não deixe há um truque sabes abrir assim sim mas foi uma cena que eu sei fazer fiquei nervoso fodi tudo e tipo tu olhavas para mim e perguntavas aquele gajo é notórico aquele gajo está ali todo cagado todo cagado e é uma cena tão simples como pôr um preservativo sim porque é simples estás a ver não tu tens uma postura hiper defensiva quando estás assim nervoso mas eu tenho inseguranças olha uma das minhas inseguranças por exemplo é não ter ir para a faculdade ou ter acabado não é uma insegurança mas é uma cena que eu quando estou a falar com outras pessoas sentes-te menorizado eu tenho os números não tenho a escola às vezes não é verdade o que queres dizer os números ou em termos de que quero que falar tipo eu tenho muito mais reconhecimento que muita gente que tem muito mais sustos do que eu mas quando estamos a falar tipo estamos a entrar numa cena muito mais tipo falar de o que é que vais estudar o que é que vais fazer daquilo sim fala-me de quadros que tu gostas eu por não ter essa cena não ter ido para a faculdade sinto-me mais vezes eu sinto-me as pessoas não me fazem sentir isso mas eu sinto-me mais rebaixado que essas pessoas nessa temática eu estou a tentar perceber porque tu podes ter o mesmo nível de conhecimento ou cultura do que uma pessoa que foi para a faculdade sem isso sim mas é é daquelas meiras das que nem eu decido explicar é isso acho que é um é uma questão de estatuto social é isso mas é daquelas coisas que eu no meu subconsciente eu fico claro esta pessoa sabe mais do que eu mas nem sabe nem sabe se calhar mas por ter andado ou por escrever melhor ou por falar melhor ou essas coisas todas eu sinto-me mais vezes muito mais vou ficar aqui atrás só tipo a ver estás a ver? pronto é uma insegurança ok percebo perfeitamente acho que muita gente passa por isso que eu depois também lá está depois vem a cena da arrogância vem a cena do egocentrismo vem a cena do narcisismo vem a cena disto e aquilo que é uma forma que eu tenho de isto sou eu mas atenção não deixo de ser eu mas é aquela cena e eu tenho esta postura e esta personagem toda tu acabaste de caracterizar como arrogante eu sou arrogante sim e muitas cenas eu sou arrogante imagina eu não sou arrogante para as pessoas na minha vida no meu dia a dia eu não sou arrogante mas eu nas redes sociais e isto e aquilo a pessoa que eu criei é uma pessoa que não é arrogante a falar nos comentários nisto e aquilo estás a ver? toda aquela toda aquela és despegado não sei se arrogante mas tu és uma pessoa confiante acho que somos duas pessoas confiantes é por aí sim mas é confiança egocêntrico sim tu arrogante desculpa não havia estava perdido em passada sim mas não sei eu acho que depois também as pessoas criam mecanismos de defesa e o meu mecanismo de defesa também é muito este o Ricardo Araújo Pereira tem uma cena muito engraçada acho que foi no Rui Onas no Malaculesa que disse que ele não vivia ele via-se estava tipo acima estás a ver? ou seja o corpo dele era só o meio de locomoção que ele tinha sim mas ele estava tipo acima do corpo ou seja ele nem sentia muitas alegrias nem as tristezas havia um pró nisso cara nunca ficava muito triste havia um contra nisso cara nunca ficava muito contente então andava só eu achei eu revi muito nessas palavras que ele disse que é eu nunca fiquei a última vez que eu fiquei mesmo feliz tipo aquela foi quando o weatherman colocou aquele gol foi mano juro-te é triste dizer isto mas é verdade quando eu fiquei tipo mesmo aí fiquei bem contente aquele dia andei bem contente tipo no resto da minha vida nunca tive assim picos de felicidade extrema mas lá está também nunca tive picos de tristeza extrema ok ok estás só aqui a pensar uma coisa pessoal dessas vicissitudes do destino e como o teu pico de felicidade foi um pico de infelicidade para mim não porque o weatherman marcou gol mas porque existia no geral interessante olha há pouco estavas a falar do teu da tua ascensão nas redes sociais para assim dizer o salto dos 800 para os 4000 e eu se não me engano isso deveu ser uma pessoa que esteve na berra esta semana não deveu ser a mim não deveu ser a ti claro que sim mas a exposição foi-te dada porque foste certo? eu não sei acho que sim eu acho que sim porque tiveste uma partilha do Diogo Faro exato partilhou uma publicação tua e esteve muito na berra não nos vamos creio que alongar sobre isto mas há uma coisa que eu diz há uma coisa que sobre o que está a passar com o Diogo Faro que eu acho muito interessante porque liga com as inseguranças que estamos aqui a falar este tipo de linchamento público e eu não estou a dizer que ele não deva ser criticado ou como tem sido mas este tipo de linchamento público é uma expressão tão grande das inseguranças individuais que são coletivizadas de tentares menorizar uma pessoa que tem exposição porque te atacou ou porque defraudou para quem o apoiava as expectativas que tinham sobre ele não sentes isso eu vejo vi aos longos destes dias tanta gente a criticar uma pessoa das duas uma ou porque expôs as inseguranças sim desculpa ou porque expôs as inseguranças não diria mas as falhas de caráter que aquelas pessoas têm por exemplo se eles expõem alguma coisa em relação ao feminismo vi muita gente a criticá-lo porque se sentiu atacada diretamente por aquilo que ele e pessoas análogas disseram ao longo dos últimos anos e vi pessoas que confiavam tanto nele e tão cegamente que agora estão enforcidas por ele ter defraudado as expectativas deles enquanto eu usei esta expressão esta semana paladino-traliteiro não é? que eleva a morar lá à frente é verdade eu escrevi desculpa pensava que já tinhas podes dizer não porque eu escrevi exatamente aqui ia-te fazer esta pergunta que é se muita gente está a trigger porque se revê na hipocrisia dele ah claro porque fica cheia de medo e tenho que rebater agora e assim quanto mais tu dispuseres nesta nestes discursos moralistas mais estás sujeito a que a tua hipocrisia seja descoberta porque todos somos hipócritas mas todos achamos que não somos é uma característica muito interessante de ser humano eu acho que isto é a minha opinião tipo eu não vou estar aqui a dar chutes na cabeça dele ele já estava no chão e eu aliás eu espero mesmo isto é a minha opinião isto é a minha sou sincero não conheço gás de lado nenhum trocámos duas outras mensagens a vida toda pá ele se morrer amanhã atropelado a minha vida está igual não vou pôr uma foto preta na história isso é certo mas eu espero que ele eu gosto de comebacks adoro comebacks adoro um bom comebacks por isso que é que o Liverpool é das minhas equipas favoritas eu já há muito tempo que me desliguei um bocadinho do tom com que aquela mensagem é comunicada porque é um tom muito juncoso e superior essa superioridade moral essa perfeição mas lá está as pessoas retratam-se também ou seja retratam-se neste caso ele pode perfeitamente ele pode perfeitamente porque a cena é isto isto aqui é a cena que ele fez é hipócrita claro que é hipócrita tem piada pá caralho eu achei que o timing daquilo foi tipo um post a tripar com o pessoal que faz festas tumba fudeu-se logo acho que tudo ali estás a ver para quem gosta da cena humorística e vai à procura do bom na cena sim sim piadinha acho que isto não está para aquilo do bom que ele fez e andou a fazer este tempo todo acho também que ele tem que perceber que e acho que pode ser bom isto para ele até que é baixar um bocado do pedestal e começar a falar na cara das pessoas e não de cima para baixo sim é um bocado para ele sabes o que é que eu faria se fosse o Diogo Fara? o que? isto é eu juro-te ao Faro se estivesse a ver isto faz isto e depois diz que fui eu que te dá propso não fui eu não nem diz propso tu vais te foder mais mas faz isto ok eu se fosse o Faro para começar era grande era tipo fazia de mim uma pessoa super importante a nível mediático era pessoal de esquerda e direita uniram-se brancos e pretos gordos e magros tudo se uniu era agora o Faro desaparecia duas semanas e o primeiro post do Faro era ele tipo filmado de cima a baixo sentado numa cadeira a fumar num charuto de cubano tipo Kevin Spacey era só isso imagina o pessoal ficava tolo depois de duas semanas e tu apareces a fumar num charuto a beber brandy e a fazer assim para a câmara epa o pessoal ficava tolo e eu acho que pronto olha assumiu para quem está apenas a ouvir este podcast que este acabou de fazer dois beijinhos não é beijinhos é beijinhos beijinhos ah é beijinhos não é beijinhos sim pronto ok olha nem vamos alongar-nos mais sobre este assunto então que já já entramos em banalidades daqui a pouco não não há muito mais a dizer sobre isto nós dois já falámos já nos pronunciámos sim sim vamos dizer mais eu tinha mais mas estou a interromper isto ah então se tens mais estou a interromper contigo não tenho mais nada não tenho mais nada vamos passar à frente sobre aquilo em que o quanto a mim o Diogo Faro teve muito mérito ao longo dos últimos dois anos talvez que foi em em trazer a grande parte do público perspectivas feministas nomeadamente perspectivas de inclusão social e diversidade e tu mencionaste maus tempos uma coisa que é muito interessante e pela qual na qual eu inclusive já trabalhei profissionalmente que é em como é que tu se puseste como machismo mas como é que o patriarcado afeta os homens e tens alguma reflexão sobre isso? tenho boas tenho boas aliás isto aqui é até o tempo que nós vamos estar a perder mais tempo na minha opinião então perde tempo aí meu e depois vou um bit do Wilbur mais à frente é uma ter a tradição não Henrique esta é para ti não obviamente que as mulheres são afetadas e muito mais afetadas que os homens profissional não vamos entrar por aí porém os homens meu eu acho que esta cena de ser homem o que é que é ser homem sobretudo o que é que é ser aquele masto te faz como é que se diz suprimir muitas muitas coisas tu queres dizer conter conter suprimir reprimir sentimentos cenas que queres fazer e não podes fazer porque o teu amigo vai criticar ou o teu pai vai te chamar isto ou ouve-se chorar estás a ver tipo tu estás na escola andas no sétimo ano ou no oitavo se tu choras tu és mariconso sim se passarmos agora ainda ontem vi um posto sobre a violência doméstica que comentou muito neste caso a mulher a cascar no homem neste último ano porque agora um homem que sofre de violência doméstica opa a crítica que poderá ouvir de amigos familiares e depois que tu entras mais a fundo nisto aliás eu e o Wes até te vamos abrir isso há bocado que o suicídio e os homens a taxa de suicídio é muito maior que na mulher e as duas coisas não sei até que ponto é que não estou muito ligada estás a perceber? Sim esta ideia o que nos diz a psicologia social é que esta ideia de que essa ideia do macho da masculinidade é irrepressora faz com que não tenhas mecanismos de processamento emocional e que mesmo aqueles que existem por exemplo ainda há uns tempos lia um texto de um psicólogo norte-americano que dizia a maneira como nós ensinamos as pessoas a fazer psicoterapia os profissionais dos psicólogos e das psicólogas é muito focada para as necessidades das mulheres para o tipo de comunicação e de validação que as mulheres precisam e pouco para os homens é muito menos eficaz nos moldes mais comuns para os homens do que para as mulheres mas também compreendo isso o mercado é muito mais para a mulher e as pessoas divorçaram sempre mais sim mas não é só por ser o mercado aí há outras coisas como por exemplo o como por exemplo o facto da psicologia ser uma disciplina onde existe segregação horizontal ou seja há muito mais mulheres do que homens mas há esses fatores que levantas são todos muito importantes tu não aprendes a manifestar as tuas emoções olha aquilo que se calhar que eu falei há pouco a maneira como as minhas inseguranças de repente me atropelam podem ter que ver com isso a maneira como tu socializas que é muito mais dizem o estereótipo é que é muito mais fixe ser amigo de gajos os grupos de gajos se dão muito melhor entre si e tudo mais mas depois também te falta aquela conversa constante sobre emoções e sentimentos que te permite muitas vezes ultrapassar dificuldades que tenhas e te permite construir mais uma como dizer resistência emocional porque quando caem as emoções não sabes lidar com elas é um fato pois é e não é só por exemplo há outros sistemas é assim aqui já entra já se entra quase numa retórica oposta mas também é interessante pensar sobre esse prisma só que é um argumento para o lado inverso para o antifeminismo que é por exemplo quem é que vai à guerra hoje em dia já vem muita mulher hoje em dia já vem muita mulher mas historicamente quem é que foi à guerra isto é que tentam tentam colocar o patriarcado como só o professor das mulheres é mais o professor para as mulheres mas também tem malefísios para o homem que é isso que estamos aqui a ver depende o Tizani quando fundou quem é que se fugiu sim exatamente esse tipo de a vida é muito a vida masculina tende a ser menos valorizada nesse sentido mas também é porque o estereótipo de dominação mas eu acho que as pessoas acham que o homem safa-se melhor que a mulher no sentido em que vamos salvar as mulheres e as crianças e os homens que se desemmerdem porque fisicamente em termos biológicos a vida da mulher é mais é mais valiosa mas também há mais mulheres que homens para a reprodução sim mas a reprodução houve mas há uma série de coisas por exemplo há mais cancro de pele nos homens também porque o estrogênio poderá ter alguns efeitos mas porque é menos protetor solar estão menos preocupados preocupam-se menos com essas vertentes ou por exemplo quando quando assumem quando existe também discriminação do lado oposto mas quando um um alguém com uma com uma uma representação de género masculina assume posturas mais femininas por exemplo o José Castelo Branco tem historicamente tem sofrido uma repressão muito mais assertiva do que o oposto que é chamada Maria Rapaz não é? pá e inclusive é de de mulheres porque isto não é uma coisa só de homens para homens pois não mas é isso eu acho que às vezes incomoda muito mais ver mulheres a criticarem posturas de mulheres eu percebo que pronto são homens porque eu acho que nós homens se calhar agora mas eu acho que nós homens lidamos desde cedo é-nos encutido estas normas e pensar assim é sabe ou seja lidamos com as coisas de maneira muito mais parecidas e as mulheres lidam com as merdas delas também de uma forma muito mais peculiar diferente daquilo que nós lidamos com as nossas merdas e quando eu vejo uma mulher ou várias mulheres a criticarem uma atitude de uma gaja qualquer fico muito porque é que estás a tipo ela está a tentar ser ela e tu como gaja devias estar a ajudá-la para que nós gajos percebessemos melhor assim naquela que ela está a pensar mas não ainda são mais cabras que nós gajos e isso às vezes incomoda-me muito ok não é verdade nas redes sociais há mais gajos concordo não estou a dizer se concordo ou não simplesmente me achei engraçado a saída ok é uma boa perspectiva olha estávamos a falar eu estava agora a tentar lembrar-me porque eu porque há uma infinitude de tópicos relacionados com este um grande problema em termos da criação da tua identidade pessoal enquanto homem é a parentalidade que este sistema patriarcal não promove tens por exemplo em profissões de muita exerção muitas horas de trabalho podes falar de administração de empresas de docência universitária de desporto mais ou menos mas pronto há uma expectativa de que o homem fique a trabalhar muito mais e a mulher a tratar em casa ok isso é repressivo para a mulher mas também faz com que muitos homens queiram exercer as suas responsabilidades e hoje em dia as políticas já tentam ir mais nesse sentido as suas responsabilidades parentais de educar a criança e de acompanhar não só presencialmente mas em termos afetivos e tudo mais que acaba por não ter tempo porque o sistema simbolicamente ainda está enviesado nesse sentido portanto aquilo que é uma repressão que é a mulher que trata do lar e da família é uma repressão para a mulher e também tem efeitos negativos para o homem que se pode realizar mais em termos estruturais através do trabalho e profissionalmente mas também perde por causa disso uma realização pessoal e familiar exato quem quiser consultar isto existe uma associação chamada ProMundo que faz um trabalho muito bom sobre esta sobre esta eu agora estávamos a falar lembrei-me de uma merda que foi se calhar a primeira e a única vez não foi a primeira vez que eu senti esta cena de ser homem na pele o que é ser homem? foi quando eu estava a jogar futebol e parti a perna no jogo e não parti a perna tipo ai não parti fiquei com o osso a ver de fora cheguei ou se pegaram em mim levaram-me para levaram-me para a cena estavam à espera da ambulância e levaram-me para um spot qualquer lá dentro e eu greguei-me vomitei-me todo porque vi o osso e o massagista deu-me assim uma lambada nas escolas e disse-te pá faz-te homem com um osso à mostra claro faz-te homem o que é que é isso faz-te homem o que é que é isso faz-te mulher o que é que é isso faz-te homem olha corresponde ao estereótipo que pouca gente iria cumprir faz-te homem e as mulheres têm uma tolerância da mais alta portanto aí até seria o inverso sim mas é isso faz-te homem faz-te homem é daquelas merdas o que é que é isso faz-te homem nasci com pila e mesmo nascer com pila não quer dizer sim 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 ok não me foda não me registra não me registra e já me encrenca infelizmente não temos exposição suficiente para vir assim não é preciso exposição basta tu dês uma opinião assim meia fodida basta um garoto eu estou sempre preparado para defender as minhas opiniões e para retratar caso tenha dito alguma coisa a parte sim mas eu estava obviamente disse-te nasci com pila pronto mas obviamente eu nasci com pipi e ser homem obviamente ou ser intersexo sim 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 e tinha-se imagina que só tinha dessa bigodaça era a tua única característica masculina temos fototípicos a minha avó tem tem uma característica masculina tem várias até tem aquela mão mesmo que trabalhou no campo faz 20 anos dos últimos 20 anos trabalhou 20 anos já trabalhou para 80 anos no campo tem aquela mão mesmo pesada mas eu tenho um queque dela mas o que é que ela me disse faz-te homem ai mas também elas não pagam na noite ou pagam menos ou pagam 5 euros ou pagam 20 isso é por são presa exatamente mano que é para ver para tu e os teus amiguinhos que andam a bater pinhetas ui não posso não estou a brincar posso posso andam a masturbar de virar as costas uns para os outros a mandarem muitos na net uns para os outros numa gaja que os mandou uma vez poderem ir para a noite e bebedarem a Karina a Karina bebe 3 vodkas fica o bebê e pronto e comem a Karina exato isso bem se é por isso isso não é isso é até pelo contrário é bom para nós que há mais gajas na noite não é bom para elas também é bom para elas se for na calça eu acho que tu também há quantos anos é que não vais a um sítio que tem esse tipo de política ou política de entrada sequer em que tens de entrar com mulheres íamos muito a um sítio ali na baixa do Porto que entretanto deixámos de ir exatamente por causa disso eu acho que eu não sei se é passou a ser o plano C eu acho que não é bem porque eu acho que também muitas das vezes fomos barrados porque estávamos muito bebados cá fora fomos barrados uma vez por causa disso estávamos a cantar canticos à porta e mesmo assim ia beber à porta por isso é normal está bem o que for mas não I just don't wanna go to work I wanna stay não mas é verdade é verdade eu recuso-me a frequentar espaços assim eu acho triste mas lá está isso não é para os gays nem é para as gays ou seja não é para beneficiar as mulheres é para beneficiar os homens e para os homens gastarem mais dinheiro ainda porque é essa cena tipo eu também sou contra isso sou contra tipo tu és contra eu sou bom é contra pagar copos na noite ou cigarros não tu não és contra pagar copos não 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 ou seja tu na noite não com o objetivo eu sou a ópera eu sou a ópera dos biómatos tu recebes um shot tu recebes um shot tu recebes um shot tu vou cagar de bolo e penso eu não te amo e fico fodido mas eu nunca tipo eu acho que se calhar já fiz uma outra vez mas nunca mas hoje em dia muito menos é uma coisa é pagar-se um copo a uma pessoa não porque eu estou interessado na conversa exatamente mas eu nunca mas isso pode ser quem é muito isso a gajos sim sim começas a falar e estás a pagar um fim e acho isso muito bom não mas eu poderia fazer isso com uma rapariga no intuito de ter uma relação com ela sexual e mas a conversa podia estar sempre um fixe e ok ok estamos a andar fixe vamos ver um copo por isso é que mas nunca fiz isso no sentido olha gajos a ver um copo do nada ou o maçãe que me irrita boé é dar cigarros a gajos na noite sim do nada não porque é que é da merda tu és gajo estás com uma amiga olha vai àqueles gajo pede um cigarro que eles não precisam de gajo boé nunca dei ninguém nunca dei ninguém é é é para que é que eu te dou um cigarro que ele faz não sei se pode ser assim não tu não vais mamar na pila para um cigarro isso não vai acontecer mas há quem gajo mas há quem gajo sim mas isso acontece para tu a dizer homens isso não acontece ela me te vai mal ela quer tabaco até a semana não sei se pode ser Obrigado.